Esta é Maria de Fátima de Souza. Ela mora no Travessão das Cinco, a cerca de 50 quilômetros do centro de Altamira. Para chegar até a sua residência, foi mais de duas horas de viagem. A dona de casa mora na localidade há mais de 30 anos. Ela conta que antes era difícil, pois quando chegava a noite, a família ficava toda no escuro. Mas agora a realidade é outra. Era um pouco difícil para a gente, porque era escuro, fiz cirurgia na minha vista, não tinha como usar óleo. Aí eu passei a usar a vela, porque a vela não prejudicava tanto a minha vista. Depois que chegou a luz, melhorou mais. A luz clareia mais, dá para a gente fazer alguma coisa de noite, ajuda muito. Às vezes não dá tempo de fazer de dia, aí de noite ajuda um pouco, porque antes não dava. Porque a vela não meia, mas não meia tanto, aí fica meio escuro. E agora depois que a energia melhorou demais. Lava roupa, bate-soco, água gelada. É bom demais, melhorou muito, muito mesmo. Me ajuda muito. Realizar as tarefas de casa sem uma energia que ajudasse era complicado. Em junho deste ano, ela teve uma boa notícia. O programa Luz para Todos havia chegado em sua casa. Ao todo, já foram beneficiadas 2 milhões e 500 mil famílias pelo programa Luz para Todos. E agora, todos os dias, a dona Maria senta e assiste ao seu DVD. O programa Luz para Todos é uma iniciativa do governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, que foi criado para acabar com a exclusão elétrica no país. No Pará, assim como nos demais estados do Brasil, existe um comitê gestor, presidido pelo Ministério das Minas e Energia, para gerenciar o programa. O comitê gestor é responsável por todas as deliberações do programa, incluindo a relação de municípios e comunidades beneficiadas com o projeto e priorização das obras. A Celpa é a agente executora do programa. O mesmo aconteceu com seu Cecílio. O morador de uma das comunidades da Gleba do Assurini, também foi um dos primeiros beneficiados pelo programa, que foi dividido em duas etapas. Eu não podia usar uma televisão, não podia usar uma geladeira, não podia usar um ferro, não podia usar um som, porque eu gosto muito de música, né? Adoro uma música. E uma televisãozinha para ouvir o futebol, né? Lá eu ouvi o futebol só no rádio. E hoje a gente pode ligar a televisão na parabólica, pode ouvir um jogo, um jornal, ouvir uma musiquinha. E não está gastando o óleo de carpalho usando as lamparinas, né? Que empretava tudo. Hoje está tudo tendo, tudo bacana hoje. Nós estamos no programa desde 2012, aqui na região do Belo Monte. É um contrato especial, onde atende 10 municípios, que é de Pacajá até a cidade de Placas. Para a gente, ETE, é uma satisfação muito grande. Porque a gente, na nossa vivência dia a dia, a gente encontra famílias que estão há mais de 30, 40 anos morando nessa região. Principalmente no Correio da Transamazônica. Então, assim, a receptividade é muito boa. E realmente a gente vê a mudança de vida, né? Onde a pessoa consegue ter, adquirir alguns bens, melhorar a alimentação. Então, assim, é uma transformação geral. Os moradores de áreas rurais que ainda não possuem energia elétrica podem fazer o pedido da ligação diretamente à CELPA. Para o cadastro, que é gratuito, deve ser apresentado o documento de identificação e o endereço da propriedade a receber a ligação. A partir daí, os pedidos serão encaminhados ao Ministério de Minas de Energia para que as obras sejam realizadas de acordo com os critérios de prioridades definidos pelo programa. O Luz para Todos é um programa federal onde em cada estado a concessionária administra. No caso, o Pará, a CELPA é a gestora do contrato, certo? Então, para a segunda etapa, são 11.500 ligações que a CELPA tem já cadastrado. No entanto, pode ser que surja mais necessidades. Aí seria uma outra negociação, outro contrato onde a CELPA ainda já está tratando com o Ministério. A CELPA está tratando com o Ministério de Minas de Minas de Minas de Minas de Minas de Minas de Minas.